Salve, salve, juventude sem futuro! Sejam muito bem-vindos a mais um Meninos da Podreira, diretamente do Family Mob, aqui em São Paulo. Eu sou o Testa e ao meu lado esquerdo, essa pessoa linda, essa coisa maravilhosa, o senhor Enrico Cabeça. Como vai? Tudo bem, e você? Que belo cabelo. Que beleza. E hoje iremos entrevistar uma entrevista... O primeiro verdadeiro rockstar a estar nesse programa. Não é de verdade, né? Você tá entusiasmado, né, velho? Um rockstar de verdade nesse programa. A gente teve um monte de... O One-A-Be? True. É o True Metal, velho. Agora o True Metal. Sinta o cheiro do metal, gente. O senhor André Asquite, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Vamos tentar contar alguma história que ninguém saiba ainda. Vamos tentar arrancar alguma fofoca. Depois da nossa vinheta. Vai. Então é isso aí, jovens. Antes de mais nada, Nossa trilha aqui, ó. Música ternura. Música de remédio. O bagulho é um comprimido aqui, ó. Deus, cara. Como é que isso é possível, mano? Tem música pra próstata. Novembro Azul. Novembro Azul. É verdade, ó. Aqui, ó. A indústria farmacêutica abusando do poder da música. Aqui, ó. Como diria o outro, um brinde à casa, um brinde à vida. Um brinde de saúde. Oferecimento votos. Votes de cerveja maravilhosa. Ah, beleza, velho. Boa. Que nó. E a próstata tá bem melhor agora. Tá suave. Tá ótimo. Tá mais amaciada. Tá tranquilo. Vai lá, hein? Boto pra fazer o exame. Cara, vamos lá, Andrés. Vai lá. Tem algum lugar que você ainda não foi na vida? Em um país, assim? Não tocou ainda, né? É, ó. A gente fez a conta aí. Eu tava vendo uma entrevista do Sebastião Salgado. Fotógrafo, né? Sim. Eu, nomado. Ele falou que já tinha ido a cento e alguma coisa, países, numa entrevista que ele fez. Aí eu fiz a conta lá. Fizemos 76 países em 33 anos, né? Mas, pô, tem países que, tipo, Islândia, Alasca, que a gente não foi ainda. Vários países, vários lugares aqui no Brasil também, né? Estados, cidades. Nos últimos 15 anos, assim, a gente tem trabalhado mais aqui no Brasil e tudo. Mas, não sei, a África tem aberto também a outras possibilidades. O que era a União Soviética, né? Virou vários países. Letônia, Lituânia, Estônia, Bela Rússia, própria Rússia. A gente já foi pra todo quanto é lugar. Fomos pra Geórgia agora, pra Armênia. Luxemburgo. Luxemburgo. Tudo quanto é lugar. E o heavy metal, né, meu? O heavy metal é um estilo mais popular do mundo, sem dúvida nenhuma. É o que abre as portas, assim, né? Nesse exato momento dessa entrevista que está indo ao ar, a gente tá, tipo, na Indonésia, Tailândia, pela primeira vez. Então, vai ser 77 países, né? Caralho. E Dubai, né? E Indonésia é um país que a gente foi pela primeira vez em 92. Foi uma coisa, assim, absurda. A popularidade do Sepultura naquela época, né? O Metallica foi pra lá também e teve grandes consequências de gente quebrando tudo, não sei o que, e ficou muito tempo sem shows, né? E recentemente é que voltou a ter shows lá. Mas ela tem uma cena de bandas, assim? Lá que é o presidente lá, que é metaleiro, né? Então, inclusive saiu essa notícia do... O famoso, né? Tem uma de Napalm 10, e tudo mais. Não é lá, eu acho que lá, né? Do representante dinamarquês, né? Dando o Master of Puppets do Metallica de presente, né? É, pode crer. E é bem possível que o presidente da Indonésia tenha visto esse show do Sepultura lá em 92. Porque pela idade, e pelo gosto musical, e pela novidade, né? Que era o Sepultura na época. Então é interessante ver isso aí, que até hoje a gente tem uma conexão muito próxima com a Indonésia, né? Dubai vai ser a primeira vez? Segunda vez. A gente já fez um festival que se chama Desert Rock, com o Darkness, o Machine Head e outras bandas. E lá, tipo assim, é a guitarra de ouro com tarraxa de diamante? Quase, já. É bem assim mesmo. É mesmo? Não é guitarra, é tudo, assim. É mesmo? Super limpo. Dá dó de cagar na privada de ouro, assim? Quase. Não, cara, porra, os hotéis realmente são outro nível. E nós não ficamos naqueles, né? Naqueles famosão, assim, sei lá, 5, 6, 7 estrelas, sei lá qual que é a... Mas só da organização, né? Do respeito e da riqueza mesmo, né? Um outro nível, assim. Pode crer. Vocês passam um perrengue ainda? Tem, sei lá, 30 e tantos anos de banda. Meu, a maior banda do Brasil, pra colocar o nome do Brasil na música pesada. Vocês passam um perrengue ainda em estrada, essas coisas? Cara, as viagens sempre são, assim, duras ainda, né? Tipo, independentemente de como você tá viajando, são horas e aeroporto, né? Você tem que chegar três horas antes. Então, você perde um tempo e, geralmente, você, sei lá, você deixa o palco ali uma da manhã, vai pro hotel, quatro da manhã você já tem que sair pro aeroporto, enfim. Isso aí é uma coisa que cansa. E, meu, idade também, né, mano? Apesar do Eloy, né? Tem seis anos, o cara tá com outro lance físico e tudo, mas a gente ainda curte muito o que a gente faz, sabe? A gente tem muita noção do que é necessário fazer pra onde a gente tem que estar, né? A gente gosta de viajar, a gente, como eu disse, né? Tamo aí fazendo a turnê da Ásia. O ano que vem também vai ser um 2018 completamente, assim, né? Com agenda cheia e tudo. E não só de sepultura, né? Eu tenho o Delaterra também, eu tenho o Kisser Klan com o meu filho, o programa na rádio, né? Mas isso são todas as oportunidades, assim, que eu vejo como um privilégio, né? De conhecer gente diferente, de fazer coisas diferentes e crescer, né? No assunto, como músico, como pessoa, enfim. É tudo disciplina e organização, né? Quanto mais antecedência você tem com o calendário, os empresários das bandas, né? Se conhecem, sabem como trabalham, é tudo depende dessa organização e eu consigo curtir toda essa doideira que acontece, né? Que é o mais importante, na verdade. Que da hora. Você falou que... Tá aqui, né? Tem que beber cerveja, entrevista, mano. Difícil, né? Chato, né? Faz parte. Não, o que eu quero perguntar é... Como você caiu na música, no rock, assim? Você imaginou, desde lá do começo, tipo, puta, quero ser rockeirão, quero fazer show, quero tocar com banda, ou... Cabo virando, assim, sem pretensão de verdade, né? Acho que de fã, né? De escutar bandas, assim, mano. E acho que a minha geração, meu... Eu tenho 49 anos, né? Nasci em 68 e... E peguei uma fase muito única da história musical do Brasil, em relação aos shows internacionais. Eu não fui ver Alice Cooper, porque, pô, eu tinha 6 anos, né? Ela é 74, acho que foi. Veio depois o Queen, em 81. Minha mãe não deixou eu ir assistir, né? No Morumbi. Falou, não, pô, os vizinhos lá, cara, que o meu vizinho, o Edson, né? Que fazia as fitas, cassete, pra mim. Ele tinha uma coleção de vinil fantástica. E eu comecei a aprender Queen, Kiss, Led Zeppelin e tudo mais, né? E eles foram no show, minha mãe não deixou. E aí veio o Kiss, em 83. O Van Halen veio também, né? No ginásio do Ibirapuera. O Van Halen, turnê do Diver Down. Também não consegui ir. Mas o Kiss eu consegui ir, meu. E aquilo foi um impacto. Me tortou. Assim, depois daquilo, minha vida mudou, cara, sabe? Eu já tinha esse gosto pela música. A minha avó, né? Ela tocava o violão. Eu sabia 3 ou 4 acordes. Eu tocava músicas folclóricas da Eslovênia, da Áustria, né? De onde ela veio, né? Eles vieram de lá pra cá pro Brasil, né? Como imigrantes. E ela tinha um violão. Na verdade, eu comecei a tocar a música com o violão dela. Que eu tenho guardado até hoje, né? Muito carinho. Que da hora. E ela era muito musical. Cantava maravilhosamente bem, assim. Mas ela tinha vergonha do palco, né? Nunca seguiu uma carreira, assim, né? Mas através dela, ela me influenciou muito nisso. Eu comecei a escutar o rock, o Kiss, o Queen, depois o Iron Maiden. As coisas começaram a ficar mais pesadas, né? Mas o show do Kiss realmente foi que, meu... Falei, puto, acho que é isso que eu quero fazer, meu. Sabe? Não sei. Era muito raro, né? Ter essa avalanche de shows que a gente tem hoje. Sim. Hoje todo mundo vem pro Brasil e são públicos fantásticos e tudo. Outros tempos. Outros tempos, é. Hoje você nem consegue ver todos os shows que acontecem em São Paulo, né, meu? Então, era um momento muito especial de você ter esse privilégio de ver o Kiss ainda no auge, vamos dizer assim, né? Creatures of the Night. E foi fantástico. Pode crer. Eu tava falando antes, você falou que tudo que você fez ajudou a crescer como músico. E recentemente saiu uma matéria na UOL, onde você disse que você se considera também um arroz de festa. E você gravou com todo mundo. E você acabou. Você gravou com o Sandy Júnior, com o Dupla Sertaneja, e o Caramba. E você pira de gravar, assim, fazer essas coisas diferentonas, assim. com essa galera. Pô, meu, é um privilégio, cara. Eu achei que isso, é, não é só querer, né? Eu acho que você tem que se preparar pra isso, ter, é, sei lá, respeitar, né? Eu acho que viajar o mundo deu uma cabeça muito, muito boa pra gente, eu acho, nesse aspecto, sabe? De conhecer outras culturas, outros países, bandas, né, meu? Conhecer os ídolos, um Black Sabbath e tudo, mano. Puta, Metallica e todos esses caras, né? E ter esse privilégio de colocar a música do Sepultura como uma coisa relevante no meio de tudo isso, né, meu? Por exemplo, a gente vai em festival... É, década de 90, por exemplo, quando o Sepultura começou a tocar em grandes festivais, assim, o Castledon, então, e tudo. O Sepultura dividiu o palco com o Sting, com o Peter Gabriel, a Lannis Morissette, sabe? Tipo, no Rage Against the Machine, e a gente representando um metal novo, né? Um metal brasileiro, assim, né? Por que a gente tava representando? Porque a gente tava abrindo a cabeça, realmente, né? Trazendo um Carlinhos Brown pra trabalhar com a gente, no estúdio, sabe? Os caras do Korn, né? Que era uma banda que tava começando a explodir também, mostrando um certo futuro, né? E reverenciando o passado da cultura brasileira, dos índios chavantes, né? Da percussão dos africanos, que vieram aqui como escravos e continuam deixando essa coisa única da cultura brasileira, né? O Max começou a tocar birimbau, a gente começou a colocar percussão no palco e tudo. Isso se deve a esse espírito mesmo, acho que de ser respeitado como uma banda como a gente sempre fomos, assim, de metal pesado, né? E agregando outras coisas, né? Como parte do Brasil mesmo, né, meu? Independente da língua que a gente tava falando, em inglês ou português, a gente tava falando das coisas do Brasil, né? Como brasileiro. Mesmo se a gente mora fora, a gente vai ser brasileiro sempre, né? Morando em qualquer lugar, né? Brasileiro sempre, né, meu? Então, mano, quando eu voltei, principalmente depois que o Max saiu da banda, né? As coisas ficaram meio sem chão, assim. E aí, realmente, eu abria esse espaço pra começar a tocar com gente diferente. O Brasil Rockstars, que foi um projeto que eu comecei em 2002, foi ali que eu comecei a pirar realmente, né? Tocar, porra, Purple, Led Zeppelin, Sabah, Cream, Jimi Hendrix, Mutantes, né? Enfim. E aí eu chamei Samuel Rosa, chamei Titãs, chamei o Paralamas, o Junior, Junior Lima, da Sandy Junior, que foi um escândalo. Um monte de fã de Sepultura falou que ia queimar disco, não sei o que. Falava, né, dos metalheiros de cobrar, assim, mano. Mas os caras de cobrar você na sua frente ou cobravam, tipo, na internet? Cara, ó, você falou que, de repente, coisas que vocês nunca escutaram. Mas o próprio Igor, cara, o Igor Cavaleira, me ligou, tipo, mentindo, mano, mano, caralho, o que você tá fazendo? Tocando com o Junior, não sei o que. Mano, isso não é Sepultura, isso sou eu, velho, entendeu? Eu sou parte da banda, você não precisa vir, eu não tô pedindo pra você tocar com o cara, sacou? Então é uma coisa, assim, que abalou muita gente, na verdade. E foi do caralho. Acho que arte é isso, velho. É um território desconhecido. Exatamente. Encheu o saco mesmo, né? Exatamente. E ele tava já demonstrando, né, de que queria fazer uma coisa diferente, separar da irmã, profissionalmente, né, de fazer outras coisas. Tanto é que ele começou o 9000 Anjos depois, e faz outros projetos aí, incríveis, né, artísticos, multimídia, né. Enfim, ele foi pra outros caminhos e acho que foi uma coisa muito boa pra mim e pra ele. E eu acho que é pro estilo do metal em geral, entendeu? Que, meu, a maioria das pessoas não sabe o que acontece num backstage. Então, mas isso lá fora é visto de boa, né, tipo, fora do Brasil. Só que que a galera é muito foda. Tudo bem, Metallica e Lady Gaga ainda nos dias de hoje, na internet, pô, os haters, eles adoram isso, né. Eles vivem pra isso, né. Mas acontece, é isso que tem que acontecer, né. É, Sepultura e Zé Ramalho, né, no Rock in Rio, pô, coisa mais sensacional. Família Lima também, não foi? É, o último show do Rock in Rio com a família Lima, tocando os violinos da Tunísia lá, que a gente tem no disco novo, né, no Machine Messiah. E, porra, isso é o que a gente faz a gente sobreviver, né. São 33 anos de história e fazendo o metal que a gente curte, tendo essa característica sepultura, independente de quem, né, passou por a banda. E sempre quem entrou na banda trouxe uma característica nova, né, porque a intenção sempre foi essa, né. Não era, tipo, trazer um clone, né, ó, você tem que fazer assim. Outras bandas fizeram isso, enfim, não vou julgar ninguém, mas pra gente, sempre foi mais interessante trazer alguém autêntico, né. O Machine Messiah, que disco que é? Que disco, assim, sabe? É um número. Número? É. Dizem que é o décimo quarto. Dizem. Eu acho que é. E a gente tava até comentando antes, ali com o Esteba, que, meu, nessa era de internet, tem quatro sons desse disco, que já ultrapassaram, tipo, muita música famosa do Sepultura, né. Pois é, cara. Com o Paiotex Godzilla, essas coisas. É um disco, realmente, que tem um impacto muito forte. Ele saiu em janeiro, né, desse ano. E a gente teve um ano muito, assim, ocupado de shows e, né, o próprio Rock in Rio. E o Spotify é um termômetro muito interessante hoje em dia, né. Porra, eu vejo pelos meus filhos, eu mesmo, assim. Você abriu essa... É, tipo, festinha, eu acho que é bom. Festinha. Ou alguma pesquisa, cara. Acho que é uma das maiores bibliotecas musicais que a gente pode ter acesso, né, meu. Isso é fantástico, né. E ter o Machine Messiah, quatro músicas, né, mano, entre os 30 top Sepultura, né, que, pô, tem discos ali históricos, né, e, enfim. E eu acho que o Machine Messiah, ele tá se tornando um disco tão importante quanto esses do passado, né, que definiram caminhos novos pro Sepultura, né. E agora a gente tem esse disco que abriu realmente outras possibilidades e, meu, usaram termos até como pro aqui pro Sepultura. Eu não sei o que isso significa, mas eu acho que é positivo. Porque eu sempre... Eu gosto muito de Yes, né, essa coisa mais, sei lá, mais técnica. E o Eloy Casagrande, ele trouxe essa possibilidade pra banda, né. Eu acho que, pô, ele é um músico fora de catálogo, assim, fora de série. Sim. Pô, com todo o respeito aos músicos, né, que, meu, você vê um Dave Lombardo, um Lars Ulrich, sair, assim, do camarim pra ver o cara tocar, mano. Caralho, caralho. E ficar assim, mano, sabe? Caralho. Tipo, o que que... Botaram o cara na vitrine, né, né. É impressionante, realmente, cara, sabe? É um outro nível de musicalidade e tá mostrando outras possibilidades pra bateria, o que me ajuda muito a fazer riff, sabe? A gente gosta de se desafiar muito, sabe? Vou fazer uma coisa que ele não vai conseguir fazer, um negócio em cima. Aí ele reclama pra caralho e faz. Aí, tipo, vice-versa, né. Mas isso ajuda na música, né. Só no nível, né. O Deep Purple tinha muito isso, né, esse desafio, né, mano. Tipo, o cara fazia um negócio, eu já olhava de canto, assim, o John Lord ia lá e... Tipo, e o público, como nós, né, plebeus, delirava, né, pra quem ver, é fudido. Delirava. Como será que vocês acharam? Puxa um óculos aí, por favor. Puxa um óculos? Da pausa do óculos, né. Escolha um óculos aí pra você ficar chiquetoso, igual a gente. Deixa eu ver. É o óculos tudo da produção, olha, é um... Só tem óculos extravagantes e de pessoas ricas, ó. Eita, baby, hein. Beleza. Ótimo. É, não é um pink, assim, mas... Mas você chega lá um dia. Beleza, mano. Você chega lá. Drink and Voters. Yes. On the way. Já que você ficou quieto, foi tomado, deixa eu perguntar. Até por conta do disco novo e tal, vocês ainda percebem e sentem a chegada de galera nova no Sepultura, assim, a molecada mais nova, conhecendo agora, conhecendo recentemente, assim. Isso trouxe um público mais novo, você acha? Com certeza, cara. O metal tem essa tradição, né, o rock pesado, assim. Sim. Como eu falei lá do meu vizinho, né, mais velho que tinha uma coleção de discos, meu filho hoje tá escutando a minha coleção. E você vê isso como uma tradição, né. O pai ou o avô, o neto, né, tem essa conexão muito forte. É uma coisa muito de família, vinil é uma coisa muito de família, né, a coleção, né, pô, escutei como é a, sei lá, os amigos mais velhos da minha irmã, essas histórias tem muito, né, meu. Então, é, eu acho que Sepultura tem essa, uma banda de mais de 30 anos, é natural que você tenha o pai levando o filho lá, o cara que viu Sepultura a primeira vez, sei lá, quantos anos atrás, e no Motorhead a gente vê isso no Black Sabbath, né, essas bandas com mais trajetória, né, e é muito legal, cara, pô, você vê um molequinho no nosso filme, né, no Sepultura Endurance, né, no documentário que saiu aí agora em junho e já viajou o mundo, tá viajando o mundo aí, né, em vários festivais, você vê ali várias crianças, mano, e no Sesc, né, o Circuito do Sesc, que a gente faz muito aqui em São Paulo, que é um ingresso barato, é um, começa cedo, né, no horário, as famílias são ingressos limitados, você tem segurança, né, você vê muita família em show de Sepultura, né, e até vovós com netinhos, né, e curtindo, né, curtindo, porque é uma experiência realmente, né, é muito diferente, assim, principalmente pros leigos, né, pra escutar um disco de heavy metal, assim, sei lá, no headphone, ou no estéreo, assim, e ir num show, né, acho que o show é uma outra experiência, e é muito legal, é muito motivante, né, você ter, pô, o próprio Eloy, né, cara, pô, a gente tava gravando o Horizon 91, ele tava nascendo, né, então, pô, é uma geração entre, né, que foi influenciada, né, que, pô, por essa música, e ele realmente se encaixou muito na banda, né, ele foi feito pro Sepultura, e acho que o Sepultura foi feito pra ele, como vocês descobriram ele? Cara, o Eloy é uma história muito legal, porque ele estudava na mesma escola que os filhos do Igor, em Santo André, ABC, mano, mais um, e o Eloy, ele era um pivetinho, que a gente fala, pô, você tem que ver esse molequinho, sei lá, tinha oito, nove, eu não sei quantos ele tinha, e tocava bateria já, foi no Faustão várias vezes, ele ganhou um concurso da Modern Drummer, mundial, ele tinha 14 anos, tá no filme também, essa passagem, sabe, no Sepultura, e, então, ele tá muito acostumado com essa babação de ovo, vamos dizer assim, ele tá muito acostumado em ser o The Best, sabe, e não numa forma arrogante, ele, sabe, ele lida com isso muito, muito tranquilamente, assim, e muito profissional, né, cara, sempre muito, acho que teve um berço, né, um bom berço e tudo, e, porra, é, e, cara, ele tá levando, realmente, ajudando a levar o Sepultura pra um outro patamar, né, musical, como eu disse, de estimular mesmo, né, de tocar coisas mais difíceis, enfim, e explorar esse aspecto que, né, no Sepultura, a gente não tinha. Deu um gajão, né, renovado, assim, por uns 20 anos. É, no mínimo, eu e o Paulo tem que ficar com o moleque ali, mas é legal, mas é legal, não cansa, né, os bateristas, é, faz toda a diferença, né, a gente teve o Igor, teve o Jean do Olabella, o próprio Roy Maiorga, que é do Stone Sour, fez uma turnê com a gente, e, meu, são, e o Eloy, né, quatro bateristas, são quatro inner self, por exemplo, né, você tem detalhes aqui, um viciozinho ali, tudo, mas isso ajuda a ser, a deixar a música verdadeira, ele não tá ali pra ser um robô, tocar do jeito que foi gravado, entendeu, ele tá ali pra representar o que a música representa, o riff, né, a atitude, a intenção, né, e a criatividade de cada um, né, de colocar coisas novas, e, se você perceber os detalhes da inner self, da Desperate Cry, né, umas músicas mais antigas, você vê que, pô, tem várias mudancinhas, assim, muito pela influência dos bateristas, né, que passaram depois do Igor, né. Pode crer. Voltando lá atrás, a primeira vez que vocês tiveram um turnê fora do Brasil, é, pra galera que ouvia o som do Sepultura e sabia que era uma banda brasileira, a galera ficava meio chocada com isso? Totalmente, cara. Uma banda brasileira fazendo um som assim? Totalmente. Sepultura. Nos Estados Unidos era Sepultura. Falei, o quê? Meu, o que que esses caras tão falando? O nosso inglês, péssimo, né. Tempo de madeira, né. É, teve uma ocasião que, na turnê do Beneath and Remains nos Estados Unidos, o Paulo, no banheiro, né, tipo, tem aquele secador, né, tipo, de assoprar, assim, aí o cara perguntou, pô, isso aí tem lá no Brasil? Não, não, tem um molequinho lá que fica assoprando a mão de casa, tipo, a gente meio que fazia piada, entendeu? Porque a galera não tinha noção, muita gente achava que era uma selva mesmo, sabe? Que só tinha mulher pelada e era carnaval e tudo bem, tudo bem, tem essa parte. Só que a gente se esforçou, ou naturalmente, mostrar o Brasil real, né, São Paulo, metrópolis, polícia, né, tatuagem naquela época, né, no começo, década, metade da década de 80 ali, era coisa de bandido ainda, não tinha, não tinha esse status shop, como você vê em cada esquina hoje, né, era coisa de bandido mesmo, então, porra, fazer uma tatuagem, mano, era, né, esconder do pai da mãe, né, tipo, era certeza que você não ia conseguir um emprego, né, aquela coisa que hoje mudou muito, né, lógico que ainda tem um certo preconceito, mas, é, embora era difícil, né, tipo, a gente se expressar, assim. É verdade que você fez um teste pra tocar no Metallica? Eu tive esse privilégio, cara. Você falou sério agora, né? É, sensacional. Sério, porque vai que é mentira, aí eu tô, pô, matou a pergunta. É, graças ao acidente do James Redfield no show do Canadá, né, que o Metallica tava fazendo a turnê com Guns N' Roses, uma turnê de estádio, né, primeira vez que os dois se juntaram pra fazer essa turnê, é do Black Album e do, acho que Use or Illusion, alguma coisa assim, e o show de Montreal, o James Redfield, né, não sabe, ele sofreu um acidente, ele se vai parar, quebraram tudo, e aí, e eles abriram espaço pra um guitarrista base fazer, continuar os shows, né, e o Phil Rind, que é o baixista e o vocalista do Sacred Reich, que é uma banda lá de Phoenix, da Arizona, né, muito amigo do Jason Neustadt, que era o baixista do Metallica na ocasião, é, ele comentou de mim, porque eu, eu sempre fui um fanático do Metallica, né, e sempre gostei de tocar e tudo, falei, o Phil ligou pro Jason, falou, mano, você tem que dar uma chance pro Andrés, que ele conhece pra caralho, acho que ele, ele pode fazer o serviço tranquilamente, não sei o que, ó, beleza, a gente vai tá em Denver, chega lá a tal hora, você tem um espaço pra ensaiar com a gente, beleza, aí eu consegui uma passagem, assim, de última hora, e fui pra Denver, Colorado, nos Estados Unidos, mano, e aí, puta, uma limousine me esperando, fui direto pro ensaio, 2 milhões na conta, não, já quero 2 milhões na conta, não, não chegou, não chegou esse nível, infelizmente não chegou, tipo True Rio, né, mas aí, porra, organização impecável, né, velho, assim, Metallica é outro nível, e aí fui direto, saí do aeroporto, fui direto pra ensaio, os caras já estavam ensaiando com cara de Metallica cover, não sei da onde, eles realmente abriram espaço pra muita gente, sabe, fantástico, né, aí eu cheguei do Brasil, o Kirk Hammett foi o primeiro que eu vi, ele me comprometeu, ele fez assim, caralho, você veio do Brasil agora, tá tudo bem, né, tipo, não, beleza, ele falou, ó, espera aí que a gente tá terminando com esse cara, daqui a pouco você entra, né, aí os caras prepararam minha guitarra, entrei, já toquei 4 ou 5 músicas lá, falei, pô, do caralho, o Jason Neelster ficou bem impressionado, assim, falou, ó, meu, fica mais um dia aí, porque era pra fazer um dia só, e, né, falou, não, fica mais um dia, e eu fiquei pra final, na verdade, né, porque eu fiquei só eu e o James Marshall lá, que acabou fazendo o trampo, mas foi legal, cara, que depois do ensaio e tudo, né, no primeiro ensaio o James Hetfield não tava, né, no segundo ensaio ele veio, cantou e tudo, sem guitarra, ficou assim, olhando, né, tipo, eu usei a guitarra dele pra tocar set but true, né, que tava em outra afinação, do caralho, né, e aí eles foram fazer um meeting ainda, né, mano, então acho que eles ficaram indecisos, entendeu, então pra mim foi uma vitória, assim, e além da amizade, né, que eu tenho com os caras do Metallica até hoje, né, que a gente realmente, a partir daquele momento a gente, que ele criou, principalmente com Jason Neelster, né, eu morava no Phoenix, no Arizona, ele morava em San Francisco, então eu ia pra lá pro estúdio dele, em fim de semana, e a gente inventava banda, gravava com o pessoal do Machine Head, do Exodus, Fade No More, né, meu, todo mundo que morava ali, né, então legal pra caralho, foi uma experiência fantástica, apesar de não ter, né, ter medalha de prata. Pô, já tava lendo, então. Existe, existe alguém, algum artista que você não teve a chance de conhecer ainda, ou porque já faleceu alguma coisa que você fala puta merda, cara? Ah, que faleceu todos, né, mano? Ah, sei lá, velho, puta... Um específico, assim, você pira pra caralho. Ah, eu não sei, eu acho que, pô, eu vejo por um lado do privilégio de ter conhecido o Leme, o Time Bag do Pantera, sabe, uma galera que ficou amiga, tipo, camarada, velho, sabe? Até hoje, o Phil Anselmo, né, o pessoal, a última vez que a gente tocou com o Testament agora nos Estados Unidos, veio o hold de batera do Pantera daquela época, né, o Cat, que até aparece em vários vídeos aí do Pantera, né, que são super engraçados e tudo. Esse pra mim, puta, mano, ao invés de pensar, pô, eu queria ter conhecido o Jimi Hendrix, né, eu conheci o Leme, velho, sabe? O Ronnie James Dio, pô, eu toquei com o Ronnie James Dio aqui em São Paulo, ele me convidou pra tocar Mob Rules, cara, o Rudy Sarsson no baixo, né, mano? Puta, esse respeito, essa coisa, meu, não tem como, né, assim, é surreal. O Alice Cooper me chamou agora pra tocar, né, no Allianz agora, abrindo pro Guns N' Roses, é, é, tá vivo ainda, espero tocar mais vezes que hoje. Mas sabe, pô, pra galera que já se foi e o privilégio de ter conhecido essa galera, sabe, de ter interagido, de ter feito jam, de ter tocado, eu tocava walk com o Pantera toda noite na turnê, cara, sabe? Eu gosto da flor do Pantera, no último, no down que eles vieram, vocês fizeram uma palhinha lá, não foi também? Sim, colocaram todo mundo no palco lá, a gente nem sabia o que ia fazer, mas acabou, acabou rolando. Também aquela powerband maldita, você acabou virando amigo de todos os ídolos, assim, tipo, você foi amigo do Oz, era, né, cara? É, tipo, eu não diria amigo, cara, mas sabe, a gente se conhece. Tony Iommi. Tony Iommi, porra. É, alguns viram amigo, amigo, né, que aí leva pra vida. É, o cara que, puta, que eu gostaria mesmo de ter conhecido é o Randy Rhoads, né, cara, assim, que um cara que me influenciou muito, inclusive, é, esse show do Kiss que eu comentei lá, né, de 82, 83, as guitarras que o Vini Vicent tava usando da Jackson era do Randy Rhoads, estavam feitas pra ele, ele tinha morrido alguns meses antes, né, e aí o Vini Vicent, de alguma forma, pegou e usou essas guitarras, então eu vi as guitarras do Randy Rhoads ao vivo, né, foi mais perto que eu cheguei. Caralho, que foda. Bom, então pra gente, a gente vai ficando por aqui, tem uma última pergunta pra gente encerrar de vez. Vai, testinho. Time grande, Kai. Aqui, ó, entorta varal, xará. Então é isso aí, depois dessa a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora, é, se você ficou até aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se, clica no sininho pra receber notificação mentirosa do Google, curte nossa página no Facebook, Instagram, compra nossas camisetas na hsmersh.com. Caneca, tem caneca também pra você tomar danone. Isso, pra você tomar todinho, pra tomar um monte de coisa e o que mais? Acho que é só isso mesmo. É isso aí. Andres, obrigado pra caralho. Obrigado a vocês, cara. Parabéns pelo programa aí, valeu. Olha pra câmera aqui, dá recado, fala do show, do que vem aí, fica bom. 16 de dezembro, Sepultura, no Bar Opinião, Porto Alegre, último show do ano do Machine Messiah e o Sepultura Endurance, o filme, o ano que vem, mano. Preparem-se. Valeu por tudo aí, obrigado pelo ano aí, foi fantástico. Isso aí, é nóis, galera. Tchau. Show. E aí